E aí pessoal, eu sou o Alessandro, esse é o canal Até 3 Minutos E hoje vamos falar aí de Mulher Maravilha, dos Novos 52, Direito de Nascença Esse aqui é o segundo encadernado da Mulher Maravilha da série Novos 52 da editora Panini A arte dele está bacana, realmente o desenhista escreve bem Mas o principal aqui é o enredo Então o enredo dessa saga aqui, da continuidade ao que está no encadernado anterior Essa aqui contém as edições 7 a 12 da Mulher Maravilha, do Novos 52 A arte está muito boa, vocês podem ver aqui E o enredo está bacana também Então ele faz uma nova leitura da Mulher Maravilha Apresentando ela esse universo do Novos 52 E é uma história um pouco de origem, um pouco de apresentação da personagem Na mistura dos dois Apresenta aí uma fase da Mulher Maravilha Mostrando como é que ela ganha algumas características dela E desenvolve a história em relação ao Olimpo E os deuses do Olimpo Dando continuidade ao primeiro encadernado Vocês podem ver a imagem aí do lado O que acontece? Eu vou continuar mostrando as imagens aqui da história Algumas imagens dela aqui É a continuidade da saga, como eu já falei A Mulher Maravilha está ajudando uma menina daqui na Terra Que está a gravidade de um deus do Olimpo E aí os outros deuses querem pegar essa criança E matar a mãe e a filha E aí a Mulher Maravilha não vai me mentir, obviamente E essa é a história A história tem uma coisa assim bem básica De enredo Mas convence, é bacana Apresenta aí os deuses do Olimpo de forma diferente Eu gostei, particularmente Não achei nada assim de muito espetacular Mas a história é boa A arte é boa também, excelente Então, essa revite aqui, ela ganha 4 Entre 3,5 e 4 Na nossa pontuação que vai até 5 E que se você puder comprar Compre a primeira edição Essa segunda, que dá continuidade E a história está esquentando, digamos assim Então, se você quiser acompanhar, vai valer a pena Se você gostou desse vídeo Dê o seu joinha Compartilhe com seus amigos E se inscrevam no nosso canal Muito obrigado Eu sou o Alessandro E esse é o canal de 3 minutos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?